Hoje a gente está no Vicente Calderon, estádio do Atlético de Madrid e encontrei aqui meu grande amigo Gabriel Castro. O Gabriel está com camisa 12 desde o começo, desde 2009, né Gabriel? Sim. E como que foi? Cara, tem gente que planejou viagem com 6 meses de antecedência, assim que ganhou o Libertadores. Conta como foi a sua história para chegar aqui em Madrid. Foi, na verdade, a gente está tentando viajar, tentou entrar em contato com empresas para bancar, para fazer um projeto legal com o Atlético, com você no meio, o Fred Melo Paiva, o César Volginha. Mas não teve empresa nenhuma interessada, então a última opção que eu tive foi fazer o crowdfunding, que oferecia duas fotos para o torcedor e por 40 reais, comprando ele me ajudaria a chegar aqui. E cheguei, né, de estar aqui. Queria agradecer a todos os torcedores que ajudaram, deram o like, que curtiram, que mesmo não comprando, não mandaram mensagem, não mandaram e-mail, o carinho da torcida, muita gente fazendo questão de que eu chegasse até Marrocos, na verdade, né. Porque a gente está em passagem de uma maneira. E, como foi, tipo, faltando uma semana que você decidiu, que você comprou tudo, que você olhou o passaporte, que o seu passaporte estava vencido, que você estava falando. Foi uma semana que você decidiu tudo? Eu comecei a campanha de crowdfunding na, acho que foi sábado à noite, e eu fui ter mais ou menos uma prévia, tipo, conseguiria vir por volta da segunda, terça-feira à tarde. Então, eu comprei a passagem, se não me engano, na terça-feira à tarde mesmo. E logo que comprei a passagem, dando uma olhada no passaporte, descobri que o passaporte estava vencido. Não era só vir, como eu vinha para trabalhar, tinha conseguido um credenciamento para a FIFA. A FIFA fechou o credenciamento dela no dia 15 de novembro. Eu tive que mandar um e-mail para a FIFA, e no dia seguinte eles me retornaram. Contei toda a história do livro, contei toda a história que tem dois anos e meio que eu sigo o Atlético. Estão fazendo um trabalho legal com o Atlético. E no outro dia eles me retornaram, falando que o credenciamento estava aprovado. O passaporte eu tirei no dia seguinte. E mal deu tempo de arrumar as malas, mal deu tempo de olhar onde eu ia ficar direito. Então, eu iria aí. E como que é a expectativa, então, para fazer foto ali na lateral do campo, no Mundial de Clubs? Eu não consigo parar de pensar na foto que os torcedores vão escolher. Se ele é a foto do título, se é um torcedor levantando, se é o Hever levantando a taça. Ou se é o Ronaldinho comemorando o gol que daria o título ao Atlético. Não pensei em nada além disso, em relação às fotos que eu tenho que fazer. Eu quero... sei lá. Pensando nisso, a gente pensa que o Atlético é campeão. Mas, pés no chão, primeiro que vê um jogo antes, né? Sim, claro. A expectativa é grande para o Roto? Claro, claro. Acho que vai ser mais legal do que aqui. Eu acho. E deixa eu te falar, eu fiquei sabendo que sua bagagem tem camisa da Paladora? Tem, tem. Tem umas duas camisas da Paladora, tem bermuda. Então, aqui ó. Estamos de galo aqui na Espanha com a Paladora. Passa lá na Savassi, Rua Sergipe, 1339. Você já passou lá, né? Passei lá antes de ir. Então, passa lá. Falou, gente. Tchau.